É um casal que você vê que se completa, entendeu? Todo mundo gosta deles, eles estão sempre com todo mundo. A união deles é muito bonita. Eu ia acompanhando a história e eu comecei a me dar uma coisa, eu me disse, meu Deus, por que a Raquel não namora esse menino? Eu ficava sentindo, eu me sentia uma mãe louca para ir para a filha namorar aquele rapaz que eu nem conhecia, mas me parecia tão bom para ela, me parecia que ele fazia tão bem para ela. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão, foi assim, viu? Me vi na sua mão. Nenhuma de nós esperava realmente que aquela pessoa daquele dia fosse passar tão tempo com a gente. Perdi a hora de voltar para o trabalho. Voltei para casa e disse adeus para tudo que eu conquistou. Olha, acho que posso ficar na cima, o Diogo vai olhar assim, ele chora. Que esperava. Bora ficar estiloso, né? Um navio a navegar, um avião a decolar, Indústria em grata para voltar, Toudade branco no altar, Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há Uma história pra sonhar Gente, será se a era do dedo podre acabou? E não é que acabou? E ela também é muito parceira dele, eles sempre saem juntos, estão sempre juntos. Como nosso amigo Vitoca falou, quando casou, se marcar chega, tá aí. Três anos de noivado, terminando. O que era sonho se tornou realidade De pouco em pouco a gente foi erguendo o nosso próprio trem Nossa Jerusalém, nosso mundo, nosso carro, céu Vai e vem, vai e não para nunca mais E vê o tanto que ele faz bem pra nossa amiga E o que importa é isso, a felicidade dos dois é a nossa também. Busquem a felicidade consigo Pra que vocês tenham condições de dividir a felicidade com o outro Eu acho que hoje a gente tem um relacionamento Que a gente é só um Os dois viraram um Um ano de namoro, um ano e meio, dois anos E eu assim, gente, todo dia eu saio de perto dele E eu sinto saudade Eu não vejo mais ela fora da minha vida, né? É que eu sei assim, mas é mais do que eu Podia pensar que eu queria, sabe? Muito mais, assim Depois que eu te conheci, depois que a gente conviveu Depois que a gente viveu Hoje eu só consigo pensar em ter uma família com você Eu te amo, gordinho Obrigada, obrigada por tudo Você é o amor da minha vida De Goiaba até Maracujá I will go anywhere for you I will go anywhere for you Yeah I will go anywhere for you I will go anywhere for you Eu acho que o importante é isso O importante é que eles se encontraram A gente Quero que vocês sejam muito felizes Acaba que é o casal perfeito Eu só tenho a brindar A felicidade dos dois Eu acho que eles sejam muito felizes Eu acho que eles sejam muito felizes Eu acho que eles sejam muito felizes Eu acho que eles sejam muito felizes